E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá chegando aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ontem nós chegamos na marca de 98 mil inscritos, gente. Falta 2 mil pra gente bater 100 mil. Então eu queria que você que estivesse assistindo esse vídeo, mandasse o link do canal, o link desse vídeo, pra um amigo palmeirense, pode ser pra um rival também, pedisse pra se inscrever aqui, pra gente chegar logo nessa marca. Verifiquem também, gente, se o sininho de notificação de vocês estão ativo, se tá a opção todas, tá bom? E deixem aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo também. Vamos abordar alguns assuntos aqui, fazer um bate-papo ontem. Eu acabei não gravando pra vocês, até porque vocês sabem que tá zero assunto, né? Então eu preferi reunir o que aconteceu aí de sábado até hoje, trazer um vídeo pra vocês. Então bora comigo, solta a vinheta e não saiam do vídeo, hein? Fiquem até o final. Bom, gente, vocês vão me perdoando os barulhos, as gritarias, porque tá todo mundo em casa, né? Vizinhos, tá todo mundo aqui, gente. Então não tem como ficar silêncio, tem uma criança gritando desesperada aqui, não tenho muito o que fazer. Mas bora pro vídeo, senão a gente não grava esse vídeo hoje. Já é quase 4 horas da tarde, eu estou tentando gravar ainda. Enfim, vamos lá. Bom, gente, eu vou trazer aqui algumas informações. Depois, no final, eu vou deixar um pedacinho da live que eu fiz ontem no canal do Verdão MVVC, junto com o Zé, junto com a Gi. A live que a gente fez uma entrevista com o Gabriel Silva, gente, a nossa joia da base. Então eu vou deixar só um pedacinho e aí vocês corram pro canal do Zé pra assistirem na íntegra aí a live inteira. Foi muito bacana, um menino muito humilde. E a gente ficou muito feliz de ter feito esse bate-papo aí com ele, tá bom? Bom, gente, eu queria começar falando aí sobre a situação dos campeonatos, né? A notícia é meio que desesperadora, é triste. Na verdade, nós estamos vivendo uma fase de só notícias ruins, né? Mas, bora lá. O secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, ele deu uma entrevista. Eu vou deixar a entrevista aqui na descrição. É 15 minutinhos de entrevista, se vocês quiserem assistir inteira aí, vocês assistem. Eu vou só resumir as partes mais importantes que ele falou, né? Ele fala sobre a curva, gente, a curva dessa pandemia aí, que pode chegar no pico agora em abril. Ninguém se sabe ao certo se vai ser mesmo, porque ele até cita que na China voltou alguns casos novamente. Então meio que nós não temos um entendimento ainda desse vírus. Mas como que ele funciona? Ele até acredita que nós teremos um entendimento maior lá pra primeira quinzena de maio. Então, gente, eu acredito que até maio o futebol não volta. Entre amanhã e quarta-feira vai rolar reuniões por videoconferência. Amanhã da CBF, na quarta Federação Paulista de Futebol, eles estudam voltar o Campeonato Paulista com portões fechados. Terminaram os seis jogos que faltam. Eles até tentaram, pensaram na possibilidade de pegar uma cidade, duas cidades do interior, fazer o teste em todos os jogadores e colocar os jogos pra finalizar nessas cidades, né? E fazendo o teste em todos os jogadores com os portões fechados. Mas Palmeiras, São Paulo, entre outros clubes, foram contra essa decisão. Então acredito que na quarta-feira vai ser definido porque eles querem finalizar o calendário do Campeonato Paulista até julho. Gente, eu já falei pra vocês que o que importa é a saúde. Se isso for seguro mesmo, tipo, tiver zero chance de contaminar uma outra pessoa, até posso apoiar essa decisão dos portões fechados de finalizar os seis jogos. Mas se tiver 1%, 1%, 0,1% de chance de infectar, de transmitir essa doença, de aumentar a pandemia, de ser algo que prejudique a vida, a saúde dos atletas, eu sou totalmente contra. No momento eu dependo do futebol pra fazer conteúdo aqui pro canal. Estou me desdobrando e estou tentando trazer algo diferente pra vocês, vídeos, recordando coisas boas do Palmeiras, coisas não tão boas. Estou me desdobrando. Mas infelizmente, gente, eu dependo do futebol pra falar aqui com vocês, né? Pra trazer notícias, informações. Mas primeiramente eu já falei pra vocês que vai a saúde e o bem-estar de cada jogador, de cada atleta. Porque além do futebol, todos somos seres humanos. Então eu acho que o futebol fica ali um pouquinho em segundo... Acho não. O futebol fica em segundo plano quando se trata da vida, né? Da vida da pessoa. Enfim, gente, então essa daí é a minha posição sobre isso. Retornando, que até parei pra falar da Federação e do Campeonato Paulista. Retornando aí, nessa entrevista de 15 minutos aí, foi na Gazeta. É, foi na Gazeta. Ele fala que tem uma pretensão que essas datas se retornem, talvez, aos campeonatos em julho. Eles vão fazer algo pra ajustar o calendário. Então eu acredito que terá jogos em dezembro. Acredito que terá jogos mesmo em janeiro. Ou, gente, sei lá, né? A gente nem se sabe se o futebol volta ainda esse ano, né? Ele fala que vão tentar fazer o melhor pra que... Tem um esporte... Nada. Que nenhum campeonato seja prejudicado, né? Enfim, pra que tudo isso aconteça, nós precisamos também da liberação... É, das autoridades aí, presidente, governador, eles precisam falar, não, tá tudo ok, pode tudo voltar... Ir se normalizando aos poucos, nós precisamos primeiro da autorização. Então isso vai levar um certo tempo. Eu vou ser otimista, gente. Eu acho que em junho, julho, nós já começaremos... Nós já teremos alguns jogos, né? Eu vou tentar ser otimista. Mas nós não temos um entendimento 100% da coisa pra vir aqui e falar, não, estou profetizando que vai ser tal data. Mas, enfim, gente, como eu disse, vai ter reunião amanhã, vai ter reunião na quarta-feira. Provavelmente eu venho aqui e atualizo vocês sobre o que foi definido, porque acredito que a reunião de quarta seja mesmo pra definir o Campeonato Paulista, que é o campeonato que está em aberto, estava pra finalizar, e eu tenho certeza que eles têm um desespero maior pra finalizar esse campeonato. E eu acho que vão finalizar, não vão decretar ninguém como campeão vai ter, mesmo que for de portões fechados. Eu atualizo vocês sobre qualquer decisão nova, tá bom? Eu queria entrar aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre a possível volta do Deverson. Mentira, gente, o Deverson não vai voltar, não. Sobre a possível compra do Getafe, né, ao Deverson. O Getafe está querendo mesmo comprar o Deverson, mas eles queriam que o Palmeiras diminuísse um pouquinho o valor. Pro Aire está pedindo em torno de 30 milhões de reais, e o Getafe nessa situação que nós estamos vivendo, financeiro até, eles não têm como pagar isso pelo atleta. Na cláusula que eles assinaram lá, Palmeiras, Getafe, Deverson, se o Getafe se classificar pra Champions, o Getafe está em quinto lugar, então se o Getafe se classificar pra Champions, esse valor pode ser reduzido para 3 milhões de euros, né? Eu não sei quanto ficaria na cotação em reais, mas enfim, poderia ser reduzido. Mas até agora não sabemos ao certo se vai se classificar, porque o campeonato parou tudo, gente. Não tem jogos, não tem como saber. Mas o Getafe sinaliza que quer o Deverson. Eu acho, sim, espero que eles não estejam me escutando. Não, não estão me escutando. Quem sou insã consciente, você pagaria 30 milhões pelo Deverson, né? Só o Palmeiras que faz umas loucuras assim. Mas outros clubes, eu duvido que pagaria mesmo esse valor por ele, né? Então tomara que o Palmeiras abaixe a oferta ou que eles se classifiquem pra que possam estar comprando o Deverson para que ele não volte, gente. Então vamos pensar positivo, tá? Em meio a tantas merdas que vem acontecendo. Vamos pensar positivo. Vamos pensar que o Deverson não vai retornar, que ele vai ficar por lá mesmo e que o Getafe vai fazer a compra dele definitivamente, né? E que ele nunca mais voltará ao Palmeiras. Mas, enfim, eu vou atualizando vocês até sobre essa possível venda definitiva do Deverson, outros assuntos que envolvem o futebol. Mas vamos tentar pensar positivo, gente. Pensar positivo não só na venda do Deverson, mas em tudo que vem acontecendo aí. Eu vou deixar agora aqui um pedacinho da entrevista do Gabriel Silva. Espero que vocês gostem, depois assistam inteiro lá no canal do Zé. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. Bom, Gabriel, assistindo alguns jogos aí, acompanhei um pouco a base. Até o ano passado, né? Foi uma base muito vitoriosa. E, assim, peraí que eu acho que está tendo um retorno aqui do meu áudio. Deixa eu tirar o volume aqui. Pronto, tirei. E, assim, eu vendo você jogar, eu vi que você é um jogador habilidoso. Você gosta bastante... Você tem aquelas jogadas de efeito e tal. Hoje em dia, eu percebo muito do futebol, assim, muito aquele feijão com arroz. Não sei se... Eu digo isso do futebol do Brasil aqui, no Brasil, né? Não sei se por falta de alguns jogadores habilidosos, mas eu queria saber de você. Se você... Como você viu o futebol moderno hoje? Se você também sente falta de mais gibres, né? Do que... Aquele... 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 Feijãozinho com arroz. Você sente falta... Eu sinto um pouquinho mais de alegria das pessoas, né? Antes era muito gibre. Muita... Tipo, meio que provocação, assim, de brano, mas... Isso. Era que a torcida gostava. Também a torcida gosta que faz gol, né? Mas a torcida chegava a vibrar quando fazia um gibi bonito. Tá faltando um pouco. É que hoje em dia, os gibres se tornaram uma ofensa, né? É, sim. Você já põe uma cartão... É. Ó, uma boa pergunta do João Paulo aqui. Ele perguntou pra você, Gabriel, se você já treinou aí com o time principal alguma vez? Eu nunca treinei contra o time principal, mas eu já joguei um amistoso contra, só, mas nunca treinei no time principal, não. E, Gabriel, aproveitando o ensejo, quando você jogou contra o profissional, você sentiu a diferença entre base e profissional? Ah, sim, é porque no profissional é mais experiência, já é. A cabeça deles é diferente da base. A base tem que ir construindo assim pra quando chegar no profissional, é a cabeça deles. Você sente um pouquinho de pressão por conta da Copinha, né? Que todo ano a gente tenta ganhar a Copinha e nunca vai. Boa pergunta. Você sente uma pressão da torcida? Porque a gente acaba acompanhando a Copinha por ser uma pré, né? Um começo ali de temporada, janeiro. E a gente fica dezembro sem jogos, então a gente quer matar a saudade. A gente acaba assistindo, né? Os jogos da Copinha. E você sente a pressão da torcida? Você acha que tem a pressão, tipo, nossa, a gente precisa ganhar. É igual a gente que tá todo ano pra... Tipo, eu não sinto pressão. Tipo, é que... Nossa equipe não foi feliz no jogo, mas... Eu não sinto pressão, não. A torcida... Tranquilo. É, tranquilo. Fico mais de boa na minha. Eu gosto de jogar sorridente. A torcida se xingar e se aplaudir. Tamo lá de pé. Eu gosto de jogar sorridente, sorrindo. Sempre feliz dentro de campo. Melhor coisa que tem no mundo.